Ei meu filho, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que nós temos que costumar de fazer Mas primeiramente agradecendo a todo mundo que está entrando no nosso canal, quem não conhece esse canal Aqui é o canal do Dublê do Vaqueiro, onde eu, minha esposa e minha filha Tive as vaquejadas do Brasil afora, mostrando o que acontece dentro da vaquejada e fora também, né? Os bastidores E hoje a gente vai fazer esse vídeo que eu estou indo lá na casa de Jennifer, Emanuele e Diego Que a gente vai, na verdade eu estou indo no restaurante do pai de Diego Onde também tem o Arasdelo, né? Onde a gente vai estar entregando as celas que foram reformadas, tanto do Diego como da Jennifer Na verdade eu não sei se eles estão em casa, né? Vamos descobrir agora Eu padeci sua benção e esse chão Meu Deus, por que tanta fome? Não sei não Faz muito tempo não chove no sertão Faz muito tempo não chove no sertão No meu sertão Não chove não Nesse sertão Não fico não Eu já perdi Casa é mulher Fiquei no chão Hoje estou de pé Fome sentir Muito sofrir Pro meu sertão Olha, a mulher está em casa, viu? Demos sorte Vamos ver se tem que estar aqui também Bom dia, meu amigo, tudo bom? Beleza, meu amigo Rapaz, olha, quem não conhece Aqui é o restaurante Chapéu de Couro E logo aqui atrás fica o Aras, viu? É ela Mas rapaz, forte é ela Viu que eu tirei as duas celas Fui guardar o carro, ela não esperou não, viu? E aí, Diego, está na reforma da nave? A nossa casa móvel É, quem vive de vaquejada é assim, ó Ó, ela jogou a tua, por que quis no chão, viu? O seguinte é o que acaba, viu? É, então, para a próxima rodada a casa já está toda reformada Coisa boa Qual é o teu gerente? É o do Cafu Não, o outro Dos picolé O outro está de férias Está de férias, né? É férias aí, né? Eita, coisa boa Ô, Jennifer, é verdade Que dia que está querendo tomar a América da tua? É... Esse é... Sei não De novo? De novo Eu empresto ela A ele, né? Né, Cafrinha? É Só emprestado Ali é um caso de amor de você com ela, né? É Ele não gostava dela, não Mas... Ela só gosta de bufa fria Bufa fria Como é, mi? Bufa fria, pé inchado Mijuna Era os apelidos dela Para ele É... Carroetes de munha Mas agora é o que? Mas depois que eu montei em ordem Não, pelo amor de Deus Ô, Diego, diga a verdade Qual dos dois alinhou ela? Ele deixou em ordem mesmo Eu, claro Ele não montava nela aqui, não Quem montava era eu Bora, eu já disse montar Bora, amanhã vaquejada Bora, bora, bora Me acordando pra... Eu digo, vai Diego, me ajuda Ele não montava, não Serrinho Serrinho Meu filho sempre tem empresário de vaqueiro Contratou Agora tem empresário de pintor Quase uma semana pintando Só essas gradezinhas, não? Termina hoje? Não Ainda não terminou hoje, não Vou ver Aí É na diária, Margar Não fosse na empeletada, não Não fosse na empeletada, não Já tinha acabado Ladrão, tá vendo? É, aí Só aparece a descomoção Ah Ô, Diego, mas fora a brincadeira O cara pode estar na maior nave espacial dos outros, né Aqueles caminhões gigantes Mas quando é da gente, né É diferente, né As coisas, o cara... É mesmo na casa da vida da gente, né Cada detalhe É Acaba arrumar cada detalhe Raizendo assim, com gosto mesmo Olha aí, tem um bagazinho Eu pensei que era suíte aqui, hein Aqui é o banheiro Rapaz, mas o banheiro é luxuoso demais, hein Tá mais arrumado que o lado de casa? E aqui é a chuvinha Tá meio suíte que a gente tá organizando Tá pintando, né Tá reformando Sim, mas ficou organizado demais, hein Isso aqui tudo tu fez agora, foi? Não, já faz dia já Porque... Vai fazer quase um ano que a gente tá andando aí Tirei pra dar um grau, hein Sim Aí eu tava perguntando Aquele ar-condicionado ali fora tu vai... Ali é... Chega na raquejada Fecha as portas Fecha as cortinas Tem as cortinas vindo aqui E aqui ficou o quartinho No caso dá pra ficar dois quartos, né Pessoal, né É, mas é porque aqui fica os quartos As duas camazinhas com ar-condicionado fechado Aí aqui fica uma mesinha, as celas, ração Sim, entendeu? E aqui fica o movimento dentro Vai de saída do... Do caminhão Do caminhão Do caminhão que o carro tem umas coisas Aqui não vai cair na verdade O cabra não dorme não Só dá um cochilo lá Descansa um pouquinho Mas eu gosto de dormir Vamos na raquejada É Ô Diego, sai chato quando os caras botam Carro de som perto do caminhão do cabra, né O carro vai pôr uma disputa Quando os caras levam aquele paredão, né Que a pessoa... Parece que na hora que a pessoa vai dormir Aí ele chega Aí ele liga e você sabe que é chato, né E o pior Eu vou até concordar com você e com a Janice Que tinha falado São gente que nem da vaquejada é Não compra nada na vaquejada Ainda corre isso de arrumar uma confusão com o vaqueiro Com o pai de família Com a criança que tá perto Leva até desgraça pra nem da vaquejada esse povo É verdade Só... Fazer mal conduta, né Da vaquejada Não é... Só faz prejudicar Aí fica a fama, filho, às vezes pra vaquejada Né... O dono... O organizador não tem culpa de nada Aí vem o cabra de fora só pra bagunçar na vaquejada É verdade, desse jeito Rapaz, quem... Quem conhece Cabeção Acho que nunca viu ele nessa profissão dele de pedreiro, não É Diego Vaqueiro hoje de pintor Cabeção de pedreiro E de estouradora de bola de aniversário Se você quiser festa de aniversário Se precisar de alguém pra comer o que sobrar no outro dia Estourar a bola, tá aí ela, né Foda, amigo Aqui a gente tem que inventar de tudo, né, gente É Nas horas vagas Negócio que tá, sei o que, tá aqui, ó O pedreiro Em casa quem faz é nós Ó o Diegão aí, lá Trabalhando de quê? De pintor Ele tá trabalhando de pastorador aqui, ó Desde a hora que eu cheguei ele tá só pastorando, menino Não é que pintar aqui Sempre, você que tá pastorando de Jane Sempre Não, não, o pastorador do pintor aqui, né Auxiliar de pastorador Eu não troco a minha doida pela doida de ninguém Vai, vai, vai Como é que é essa música da América? América é a música de Jane Jane diz assim Quero bem a minha doida A minha doida me quer bem Eu não troco a minha doida pela doida de ninguém Ah, mas tem um doida ali querendo tomar a doida dela, viu É porque ele é aquele tipo de pessoa Que não acredita, mas ele acreditando aí bota pra testar Depois que é testado, quer tomar Ué, tá vendo? Ué, Diego Ué, hein Meu filho, esse queixinho liso, viu Chega a brilhar lá no sol, né E aí, o amor por vaquejada começou quando? É desde pequeno, né Do meu pai Botou nessa vida aí E não conseguiu tirar mais nenhum Oi Oi Mas ele sempre te incentivou, tá bom aí? Ah, incentivou, tá ali O meu patrão ali, ó Olha quem É Rapaz, diga aí Quando eu era pequeno Gostava mais de estudar ou de correr de cavalo? Eu vicio ele Correu a cavalo aí Pronto, aí desgraçou Mas o bom que deu certo, né É, mas eu fiquei querendo tirar ele, mas não tem jeito mais não Tem mais não, né É, se prepare que os netos vão vir também Com essas genéticas, viu De botar boi É porque eu vicio demais aí Ela vai ter viciado um pouquinho, né É, só um pouquinho, né É Eu vicio demais Mas ele É vicio mesmo que não quer sair mais Não tem como mais, né Rapaz, mas Ô Diego, para quem está em casa Que não conhece aqui o restaurante de troféu do Enco Ele fala isso na brincadeira Mas ele gosta tanto Que na entrada do restaurante A sala do troféu do Diego está logo lá, né É Tem só dele ou tem muito do senhor também? Não, o rio está abandonado ali E é? É Mas o senhor também tem história, homem Começou tudo pelo senhor A minha história é curta É pouca Foi pouca Foi pouca Foi pouca Foi a dele, graças a Deus está Bastante Rapaz, eu Na verdade Eu acho que foi mais vitória que você imaginava Porque primeiro ter Um homem desse aqui como filho Que é respeitado onde vai Ter graças a Deus a família unida ao seu redor Isso é vitória demais, né Porque a gente A gente O que a gente ensina, né A gente só ensina coisa boa, né O pai O pai que Que Pensa direitinho Ele só ensina o filho a coisa boa, né É verdade Por isso que É Ele é do jeito que é, né E esse rapaz aqui Você quer esse vaqueiro também? Esse aí Eu tenho que emagrecer mais um pouquinho Para ter esse vaqueiro Dez anos Dez anos que eu achei aqui agora Tem dez anos, não é? Dez Olha o tamanho É sério mesmo? É Tem dez anos Olha o que que Está maior do que o senhor Fez a escadinha Rapaz Cuidado, viu Quando você tem uns quatorze Ninguém vai acreditar que você está correndo de mirim, não É, o mirão É, o mirão, é Mostra aí os troféus do teu pai, Dino Noventa e sete Jucurutu Esse aqui, pai, foi aonde? Ei Esse aí foi em Caruaru Caruaru Mas, rapaz Caruaru, não foi esse? Era diferente, não era? Os troféus bonitos É, tem o troféu aqui com o tamanho da gente Grande Vaquejara Parque Belmiro Gonçalves Belmiro Gonçalves Belmiro Gonçalves Acho que era do pai de Renino Como aquela vaca, não é? 20 20 20 20º lugar Gildéus e Gonçalves Noventa e seis Dia do... Meio doze, noventa e seis Aquela troca, acho que foi o de Rondônia Aquele lá Vovô, foi para Rondônia Passou oito dias viajando de carro Vovô Vovô, foi para Rondônia Passou oito dias viajando de carro Passou oito dias de carro Vovô, será que tem? Isso aí é de Rondônia Vixe Aqui não dá nem para ver mais Não dá nem para ver mais Não dá nem para ver mais Aqui ó Segunda raquejada Parque Dois irmãos Onde é Onde é Aqui não dá para ver direito não Cadê pai? Cadê? 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 Esse aqui é de Rondônia Esse aqui? Esse aqui não tem mais o bichinho não Esse aí foi de Rondônia Foi lá Olha aí Está só Está só a taça Foi de Rondônia isso aí Rapaz, isso aí o cabaco Acabava aqui Dá para tomar uma nele não dá? Hum Como é daí? Líder Floresta Líder Floresta em primeiro lugar É mais interessante como era diferente Não era o estrafão antigamente Não era o estrafão Tu chegou a ganhar algum assim Diego? Não Eu vou mostrar o que eu ganhei ali É parecido mas É Esse aqui É o primeiro trofão que chegou aqui Que entrou aqui em casa Primeiro trofão Esse aqui foi de Ampar Caiu a bicha Pronto Esse aqui foi de Pedravelina Ela era deste tamanho Tem outro negócio aqui em cima Pertinho da minha cidade Sou do Laje do Cabugi Pronto Eu fui de Pedravelina Tem trofão aqui Parece para Florânia Primeiro lugar Florânia Sim Dia vinte e quatro Noventa Eu acho que foi mais antiga até agora né Noventa Dos quentachou foi mais antiga Trinta e um ano Foi quando Diego nasceu Foi Papai tio Não tinha nem um ano Demais Tem um beijão Dos cav... Foi o primeiro cavalo que entrou aqui Em setenta... Em oitenta e três Não, isso aí Isso aí não Deputado José Adelso Isso aí foi... Foi do Amor de Pedravelina Isso aí ia disputando com Com Gerardo Macedo Foi mesmo? Foi para Gerardo Macedo E qual foi o cavalo que mais marcou o senhor? Que mais trouxe título para casa? Foi... Eu chamava Azabranca Azabranca Foi o que mais entrava nele Quando não entrava mais batia assim a coisa Porque ela... Toda vez não foi muito... Não foi muito... Arrochado não, sabe? Mas aí eu... Olha as conversas Ah, e aí eu... E Diego levando a fama Que essa irmã trofeira dela Ah, sim O meu fica escondido Que é para ninguém ver, sabe? E é? Aquele aqui está só o dia direito Sim Ah, tem o meu aqui Ela está aqui Ficou aqui escondido É porque o povo não vê, sabe? Aí eu deixei aqui escondidinho Que é para o povo Eita Para fingir que é só dele, né? E é? E o meu aqui escondidinho também Eita, eita Aqui foi o ano passado Toda vez que eu ganhei Pode entrar Esse aqui foi a campanha do ano passado? Foi Esse aqui foi esse ano Esse foi tudo ano passado Ah, do Soronguinho estava lá Foi Tudo ano passado Pera aí embaixo Eita Epa, é para a foto sem boi, hein? Sem boi, tô com medo Agora é eu, é Um troféu coradão para ganhar É esse aqui, ó Esse aqui É da mãozinha aqui, ó Do portal Não é doida 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 Mas quem sabe volta Acho bonita essa luva aí É, também Agora é o rapazinho segurando Pega aí dele, filho Ali no final Ali, ó Segurando a bola ali Sim, aí mudou, né? Agora é É, agora é esse É o gochard desse aqui da mãozinha Quem sabe volta E agora esse troféuzinho aqui, ó Olha que diferente Qual? Esse pequenino aqui, ó Esse aqui foi uma raqueada Que eu fui no Piauí Daí lá no primeiro lugar Tá aqui o troféu Em julho de 2010 É bem diferente, né? É Daqui Qual o troféu que mais marcou você? Não vou dizer pelo prêmio, não Mas por alguma dificuldade Você passou na raqueada Para chegar lá, diversidade, alguma coisa Rapaz Foi isso aqui Cadê? Foi do São José Final do circuito de São José Eu tava no Milano Correndo lá, disputando Aí eu tinha uma Era Milano e o Piauí São José No mesmo dia Aí Graças a Deus Me classifiquei lá no Milano Terminando lá Que a galera Meia-noite Do domingo A gente Vamos embora Fazer carreira Peguei um nuzinho mil Aí tirei Quatro pessoas dentro Aí Eu liguei para a Suero Suero Dá para emprestar um carro Para me disputar o A final do Cláter Tá Homem Com a carreira maior do mundo E querendo chegar E eu disse Meu Deus do céu Essa carreira do tamanho do mundo aí E chegar lá Não der tempo Aí meti os pés E era falando com o Fernando Filho Fernando Filho Passando para mim Eu só sei que quando Cheguei dentro do Parque O aspirante estava saindo E eu era o quinto a descer Só deu tempo também Pegar o cavalo A Suero meteu o cavalo E ela disputando E a Suero Aí botei na primeira rodada A Suero botou também Aí quando foi para a segunda rodada A Suero se escondendo A Suero Aí queria dar o cavalo não Aí eu já fiquei imaginando A Suero A Suero Vamos dar mais essa rodada aí Quando Terminar Eu vejo só um outro cavalo Aí o meu boi foi retorno A Suero foi e perdeu Mas agora O cavalo chamado Nobre Rico Ele tem Tinha no tempo 18 anos Aí eu sei que Meti a P Meti a P Aí era um carro na final Aí dividiu para Acho que foi 5 o carro Aí botou o primeiro lugar bom Aí por coincidência Ficou aí o Fernando Filho Fernando Filho Ficou aí Aí aê disse Não, não correi Aí a gente correu Aí eu fui e ganhei No primeiro lugar Fui campeão Fui até procurar troféu Aonde? Então essa carreira todinha Foi para ganhar esse troféu? Foi, foi Eu acho que nem Isso aí foi não Foi, tá Pelo campeão Amador 2018 Ah, foi Então foi Itaquil do Milano Itaquil do Milano Foi em 2018 também? Foi Não, então foi esse mesmo Nacional O... Dá para ir tanto troféu Que eu estou perdido Dá para abrir vaca Esse... Aí, ó Três aí Vagar Nacional Sim, esses três aqui Não é o grandão? É Diferente, hein? E tu, já tem algum teu? Só de pneu Só de pneu? Já está começando, né? Vai tomando o gosto, hein? Tu, quando ele está correndo Como é que fica o coração Estando em casa, acompanhando? É Quase sai pela boca Lá da... No dia lá da lagoa Estava eu O avô e meu filho lá Quase que a gente Derrubou a família Ei, meu filho Então apresenta aqui Aqui é o restaurante do teu pai? É... Nosso, né? Nosso, seu Coisa boa da gente, né? É da gente Aqui... Os amigos... Todos aí Aí... Aqui atrás tu guarda o caminhão É... A plantação do capim E onde é que fica as baias? As baias aqui Ele já foi na frente Que é a minha... Sim, é mesmo, ó Eita, se a dublezinha estivesse na escola Ó, quem pergunta A dublezinha está na escola, viu? Esses dias ela está fazendo aula online Que começou semana passada as aulas dela O pessoal gosta de perguntar E esse pente roça? É... A baianinha Água do direito Rapaz... Tá à venda Tá à venda? Tá Ô, rapaz, essa dublezinha é vice, hein? Parcelar umas 120 parcelas Dá certo, né? Dá certo, né? Vamos fazer o parcelamento, né, Capulinha? Divida a entrada em três vezes E aí, dá certo? Trinta, sessenta e noventa É... Oi? Aqui quem manda é o cliente, né, Capulinha? É, né? Botaram para... Vai, vai, vai Vai, vai Quantos anos, Diego? Tem sete anos Força Eu quero saber o que ela... Oi? Eu quero saber... Hum... Quem é essa? Aqui é outra... É a doidinha Mirim É outra doidinha Maria cheira, cheira Como é, Mirim? Maria cheira, cheira Eita É, eu vou... Ela cheira, ó... Vamos estar na perto de tu Vem pra perto dela Ela te cheira todinha Ela cheira seu pé, tudo Deixa ela Não, rapaz Mancinha Tá quanto tempo? Tem um ano, né, Dê? Um ano e... Um ano? Já dessa altura? É... Um ano, ela é de outubro, parece, se eu não me engano É... Esse aqui eu comprei de um milhão Lá no... No... No Irã Liguei pra Diego E aí, eu comprei um poço E aí, Diego Você não é doida não Eita É... 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 Tá vendo? Trépida Rapaz Trépida é 10 Ela foi um dia mais... 10 Estrutura e tanto, hein? Esse aqui é filha daquele... O vosso Chico Pega a porta da direita, homi Eu que estava dentro Não, ela... Fiquei lá com a boca Só faltou a dublezinha, tá por aqui mesmo Um dia que eu fui no primeiro lugar Como? Como é, homi? Nesse dia aí, manhã... Nunca foi uma hackeada Manhã nunca assistiu uma hackeada não Que ela é nervosa demais Aí, nesse dia, ela foi lá pra Santana do Mato Aí, eu fui e ganhei o primeiro lugar Ela entrou na pista lá A gente tirou foto É uma festa, homi Tá bom você levar lá mais uma vez Na hackeada de novo, viu? Papai Vai... Vai levar agora nessa roda dele? Vai, ele foi pra... De Alagoas, né? Só que ele se... Ele ficou montando Sentiu, velho Sentiu aí... Vai pra... Mas acho que foi uma viagem? Não, acho que ele começou a caminhar lá nas pedras E sentiu... A mão Sim Aí, já está em ordem Nathalina, ele foi e vai agora pra... Fazer... Do Buandu Ele e a América A dúvida é se vai correr nele ou na América Que vai ver lá, viu? Ou nos dois Ela abre Quer ver? Tá vindo ela É igual menino, né? Só pra admitir a pessoa É... Pera aí Quando ele fechava, ela abria Vai, cara dela Mostra aí que ela cheira, cheira mesmo Maria, cheira, cheira Cata mais muita gente Vai admitir também, moleque? Eu acho que ele vai querer tomar lá de você também, viu? Daqui a um dia É... Ela cheira a pessoa todinha Cheira o pé Né, mamãe? Tá vendo vocês, eu não quero Bora lá A gente vai fazer sem corte Vai emendar tudo e... Se der uma hora, o pessoal vai acompanhar aqui, viu? Vamos olhar outra criação agora A gente doblei quando ganhei a placa de cem mil, hein? Oi? Ganhei a placa de cem mil Eita, essa é um sonho, viu? Quem sabe um dia, né? Aqui é a doadora de embrião Amel, é a minha bicha aí Essa é tua? Essa é tua? É, a bicha... Aqui ela faz tudo Mas não faz nada Aqui só vive comendo Todo ano dá um pordinho Tá vendo? Tá bom demais E lá? Ali é uma égua que chegou agora Ela é... Filha de simpatia roxa Não é igual a Hello Dash E nova, né? É nova Rapaz, pelo tamanho da baia aqui O cara me imagina qual é o tamanho do cachorro Que tem aqui dentro, né? Olha aí, ó Cama Vamos morar aqui dentro Não tem algum lugar não para nós morar aqui Agora... Olha... Olha o tamanho Vai mostrar a tua cara, viu? Vinga, vinga, vinga Vinga, vinga Mas, rapaz... Foi feito só para ela mesmo Não tem nada aqui Agora imagina só Se tu fosse criar um pitbull mesmo Qual é o tamanho que ia ser essa baia dele, viu? Rapaz, é cavalo É carneiro Cachorro Tinha pré-ar E até porco É... Pig e Peppa Aqui é Peppa Esse aqui é quem? Peppa Essa aqui ainda não tem homem Essa aqui é a minha Essa aqui é de Chico É aquela ali de Diego Esse aqui é o macho É o menorzinho O menorzinho Bora, Pig Agora é só um mocinho Diz Olha... Esse aqui é deita Dá-lhe para... Para a raqueijada Deite, mano Difícil ele voltar, viu? Olha... Se arrependeu a carrinha Olha... Cosquinha É sem vergonha isso? Olha... 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 Eita... Mãe hoje, viu? Mãe hoje, viu? Vai deitar Acabar sem vergonha Vai, Peppa Esse vai ser o garanhão delas Vai ser... O garanhão, é? É o garanhão da minha também Minha garanhão de papel Vai, você está bonita Com duas... Com duas namoradas já Hum... É, meu filho Eu pensei que ela tinha acabado Mas que é outra raça, né? Olha o rebanho É... Vem a semana que nasceu Olha o pequenininho ali separado, ó Isso aqui tem três dias Vai... Essa daí é brava, viu? Ela apontou a mala aqui Não, mas... Olha aqui, ó Fixa aí, pega um dele Foi o que ela faz Olha aquele pequenininho Olha esse pequenininho Então... Olha a cadeira para mim Olha... Aquele ali... Aquele granol... Vai... Aquele granol ali que nasceu Era bem branquinho Olha... Bora, né? Sim, esses que são os pequenininhos É... Tudo filho daquele lá, não? É... Esse é filho do... Do pig? Não, do... Maranhote Do marrom? Marrom Marrom Esse é de polícia Esse aqui Uma vez ela saiu aqui Foi passear Foi bater lá no posto Fuljona Fuljona Passear Ei, meu filho Depois de conhecer o rancho todinho Ver esse monte de animal Vamos fazer um bate-papozinho aqui Fazer umas perguntas aqui Para eles dois aqui As dificuldades A... A bonança, né? De estar casado De estar dentro da vaquejada junto E... Os projetos para 2022 Que vem por aí Viu de novidade? Ô Diego, vou jogar logo uma batata quente Tu tem medo de Jennifer virar vaqueira Mais do que tu? Só se for de novo Ela ganha mais que eu Ah... Mas assim Como marido E acompanhando ela No esporte Você hoje É o maior fã dela? O maior incentivador? Certeza, né? Graças a Deus Ela Para mim é a melhor Coisa boa Ô Jennifer E tu que acompanha Diego E Diego te acompanha Na vaquejada Tem hora Que é boa Mas tem hora Daquelas dezinhas De marido e mulher Da vaquejada ou não? Dá sim Bicho direto Ele dá muita raiva Qual é o mais arenguete dos cês dois? Eu Mas é porque ele me faz raiva E é? Aí quando 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 a gente está assim Se arengando Arengando, né? Para esteirar Misericórdia Ele não olha Ele não olha o protetor Ele não confere boi Serra em mim Tá vendo? É assim vendo Diego? Ah não Também não é assim Não é nada Não é nada É Mas o que eu vejo assim O bom de vocês Assim além de estar junto Vocês tem amizade verdadeira perto de vocês Eu sempre acompanho Peribuá Acho que hoje Os maiores amigos de vocês Estão sempre com você? É Os irmãos né É irmão da gente que estava aqui em Jarabeu Ô rapaz Agora quem ensinou a Peribuá para Tabuí? Foi Diego? Não Peribuá sabia Mas era meio doido Sabe correndo Mas Diego deu uma chequinha com ele Foi? Com as dicas Eu vi a aula que o Diego deu Eu vi uma foto que ele postou ali Ali foi o começo dele Toda a vida eu pedi Peribu manda aquela foto Ô mas eu paguei Aí ele vai arrochado Eu Graças a Deus Deus está abençoando ele É Devagarzinho vai Se destacando E o negócio não rachou ele Aprendeu com tu foi? Rapaz Apecular a gente tem que arriscar né Para saber quem é o verdadeiro campeão É Ele também tem essa coisa né Rapaz você falou um negócio que eu acho assim Eu sei que as dificuldades da vaquejada Os custos ficaram muito altos na vaquejada E as vezes vocês ficam correndo para ter uma vaga Um negócio mas é tão bonito quando vem um Sabe aquela pessoa ali foi o campeão A campeã é legal demais É diferente É Eu não sou muito o favor assim no rache não Se rachar mas vamos disputar o primeiro para ver quem ganha né Aham Eu gosto disso Porque a gente que fica ali na arquibancada A gente fica torcendo A gente fica filmando aí Tem uma rodada com quinze Aí vai lá passou oito, nove Aí vai lá a gente vai e vai Aí as vezes quando tem três Desce todo mundo junto É Aí fica meio complicado Sem a graça da vaquejada né É É tipo um cabo ali no bem mais O cachorro com seis Era seis ou era oito Seis Seis Foi seis Mas ali tinha que parar né Que de vinte e oito só botou De vinte e nove Só botou seis A boiadinha lá Tá dura Ajudou né Para quem botou Agora para aquele rosé não achou muito bom não Verdade E quando não tem raquejada Como é a rotina aqui de vocês É só aí que estão vendo Cuidar dos animais Procurar o que fazer Procurar o que fazer né Ficar fiscalizando os outros trabalhos né É Ô Diego Ô Diego agora apresenta o restaurante Tá na hora da gente comer né É Aí já fica à vontade aí Eita Rapaz Bom dia tudo bom Eu fui agora ele se torou viu Acaba de dizer que acaba de ficar à vontade Do negócio desse aqui Oi Pegou nada por certo Chama nesse funilzinho Eita Eita rapaz Aqui tá aparecendo a casa da avó de Carlinho Santos na Mosa viu Rapaz ali Ali também a mesa cheia Ela recebeu a gente Ela botou a mesa sim Ela disse que não gosta de botar só uma galinha na panela não Botou três de uma vez Só para fazer um almoço Com café Mas rapaz Com tanta galinha caipira com tanta coisa Comer banana com Nutella Eita Ô Diego mas a gente viu que tem muito bicho aqui Tu não criou uma jumentazinha não para dar força Não Jumenta só no sertão Só no sertão é E o senhor tomou leite não foi? Eu tomei Eu tomei Rapaz não começou eu fiquei meio assim Mas é bom É bom né O pai é amando com nojo É Mas assim Acho que é mais o psicológico da pessoa Mas é mais fraco que o leite de vaca Sim o leite de vaca É verdade É doce é? É sim é bom Parece leite de natado É mais fraco O leite de vaca não é mais forte É Ele tem um leite de natado E aí rapaz meu filho Foi com esse carinho Que foi bem recebido aqui na casa de Diego Deliziar e Jennifer A gente mostrou um pouquinho mais da rotina No dia a dia deles E Vou ser bem sincero viu Eu não aguentei não Ficar só olhando aquela comida Estou levando já a comida para a dublê Para a dublezinha Eu ia almoçar mas Acaba ter que pensar na mulher que está em casa com a filha né Aí nós vamos levar lá E Esse dia não sei se vai ter vídeo de vaquejada Porque A gente está subindo para visitar a casa da minha mãe Que é lá em São Miguel Divisa com Na verdade onde a mãe mora já é Pereira Já é Aí quem sabe eu vou lá na fazenda Trapiá Visitar os meninos Eles moram lá pertinho lá em Jaguaribe Vou falar com eles viu Ei gente obrigado Comprei o vídeo até agora Fica com Deus E até mais